Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A24 é um smartphone com internet 4G dual-chip, Wi-Fi rápido com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 195 gramas. Por sua vez, o iPhone 12 é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 164 gramas. Na parte da frente, o A24 tem tela infinita de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12, temos display infinito de 6,1 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A24, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A24 foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 veio com iOS 14 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o iPhone 12 conta com bateria 2815 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A24 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização óptica. E os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 12 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho